O mês de setembro é o mês dedicado à conscientização ao suicídio. Como vai você? Esse é o slogan do Centro de Valorização da Vida. E nós estamos aqui para conversar com uma das voluntárias do CBV aqui de Caxias do Sul. Afinal de contas, a Bitcom TV está integrada e quer sim que você se conscientisse e quem sabe faça parte desse voluntariado. Arminda, muito bem-vinda. Explica pra gente um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido no CBV aqui em Caxias do Sul. Olá, excelente momento e agradeço também a Bitcom pela oportunidade. O CBV existe em Caxias do Sul há 12 anos. Nós temos um atendimento voluntariado e nossas ligações, quando não atendidas pelo posto de Caxias do Sul, é atendida por qualquer posto da nacional. Então, é um trabalho de 24 horas. Nós em Caxias do Sul, no momento, não estamos conseguindo local para efetuar esse trabalho. Mas qualquer pessoa que ligue para 188, ela vai ser atendida por qualquer posto do Brasil no mesmo sistema de sigilo absoluto, de não julgamento e de uma escuta pacienciosa e ativa. E como é que funciona? Como é que estão os índices na realidade? A gente utiliza muito o mês de setembro, mas na realidade o trabalho da CBV é o ano inteiro, é o tempo inteiro, porque os índices estão aumentando. Isso é fato. Isso é fato. É um aumento pelo qual não devemos ter nenhuma alegria. Nós estamos batendo recordes de suicídio no Rio Grande do Sul. Isto nos assusta e, para você ter uma ideia, é até um momento de pedir atenção aos pais, porque nós temos um número de crianças que se suicidam da idade de 7 a 9 anos, que já supera os 20 suicídios. Meu Deus! É. É um número assustador. Porque se trabalhava muito com a questão de idades, adolescentes, até mesmo pessoas com mais idade, né? E agora as crianças estão sendo atingidas. As crianças estão sendo levadas a isso pelas informações que elas encontram na mídia e nós temos também um percentual de 60% são homens, isso dado no Ministério da Saúde, 60% são homens e são solteiros. Nós temos um índice também ao redor de 3 milhões de ligações que vão acontecer no ano de 2018. As pessoas estão precisando falar, as pessoas estão precisando ter alguém que as escute. Nós estamos com vícios de linguagem, de passar pelo nosso semelhante na rua e dizer, oi, tudo bem? Mas a gente não escuta a resposta dele. E a gente precisa parar para ouvir se está tudo bem. As pessoas que tiverem interesse em ser voluntária, em ouvir o outro, né? Através do telefone, como é que funciona aqui em Caxias? Nós temos os braços estendidos para todos os que queiram participar desta família chamada família CVV. Nós temos e-mails que podem ser dados, as pessoas se inscrevem e de lá elas recebem as respostas de quando acontecerão os próximos cursos. Porque para a pessoa ouvir no CVV, ela tem que passar por um curso, que é o PSV, para que ela se identifique ou não com a proposta que ela está tendo de auxílio, né? E esses cursos eram ministrados duas vezes por ano, mas aconteceram fatos que nos impediram de fazer o segundo curso no ano de 2018. Então, nós estamos de braços abertos, o CVV é um posto de atendimento e de escuta e qualquer pessoa que queira é muito bem-vinda para a nossa família. Agora, para encerrar, eu gostaria que tu deixasse um recado final aqui na Bit.com TV para todas as pessoas que estão assistindo e também é meio que um chamamento, né? Para que a pessoa escute o próximo, porque tem dados que comprovam que quem diz que vai se suicidar já está dando seu recado, né? Exatamente. Essa máxima de que cachorro que late não morde é mentira. Então, aqui fica o nosso recado. Por favor, valorize sua vida. Se você tem alguma ideia assim, que é seu suicida, não faça. Ligue para alguém. Ligue para o 188 do CVV, porque no CVV nós falamos de vida. Suicídio é falar de vida. Ligue para o 188. Nós estamos sempre com ouvidos para lhe atender. Muito obrigada.